Aqui em cada fardo há uma flor, no canteiro da alma de quem canta. Aqui cada guitarra é embalador, quando à noite a saudade se levanta. Aqui em cada guitarra é embalador, quando à noite a saudade se levanta. Aqui em cada poema é gota d'água, que às vezes mata a seda a sombra. Aqui em cada cigarro engana mágoa e perfuma a tristeza de ilusão. Aqui em cada cigarro engana mágoa e perfuma a tristeza de ilusão. Aqui em toda a distância do passado senta-se à minha mesa de mancinho. Aqui as minhas fãias bebem fã que nasce em cada canjão-fim. Aqui as minhas fãias bebem fã que nasce em cada canjão-fim. Aqui sinto a coragem de ser eu, ao rir do meu passado fatalista, cantando com a voz que Deus me deu. Aqui de corpo e alma, sou fã que nasce em cada canjão-fim. Cantando com a voz que Deus me deu. Aqui de corpo e alma, sou fã que nasce em cada canjão-fim. Obrigada. 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 Obrigada.